Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou o Criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras e inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou o criador da minha própria riqueza. Eu acredito firmemente que posso enriquecer. Eu tenho uma fé inabalável em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu estou sempre em busca de oportunidades para criar riqueza. Eu defino metas claras e as sigo com determinação. Eu uso minha imaginação para criar novas fontes de renda. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus sonhos financeiros. Eu sou grato por todas as riquezas que eu estou atraindo. Eu transformo meus desejos em realidade através da ação. Eu acredito que eu posso alcançar qualquer objetivo financeiro que eu definir. Eu sou focado em minhas metas financeiras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou disciplinado em minhas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu uso o poder do pensamento positivo para atrair riqueza. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao sucesso financeiro. Eu sou comprometido em alcançar a independência financeira. Eu visualizo a minha vida cheia de abundância e riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu sou persistente e enfrento os desafios com coragem e determinação. Eu uso a minha mente para criar soluções financeiras inovadoras. Eu sou focado em alcançar as minhas metas financeiras com sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair dinheiro e prosperidade. Eu sou unha coragem. Amém.